Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós. Quando tiver desfeito tudo o que vos mandaram, dizei. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da Salvação. São Leão Magno viveu no século V, conhecido por sua participação ativa no concílio de Calcedônia, onde foi tratada a importante controvérsia cristológica. São Leão Magno, rogai por nós. Quanto ao Evangelho, trata-se de mais uma parábola de Jesus. Fala de um dono de terras e um empregado. E a parábola nos ajuda a refletir sobre nossa condição de discípulos. Nós somos aquele empregado que depois de um dia de atividades, de êxitos, quando volta para a casa do patrão, ainda é preciso servir-lhe para que depois eu possa comer, beber e descansar. Somos servos inúteis e fizemos o que devíamos fazer. Vamos deixar de lado a questão do sofrimento, dor, etc. O que conta é o final da parábola. Somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Este deve ser nosso olhar. Nada do que fazemos é mérito nosso. Vem de Deus. Ele que nos ajuda a realizarmos o bem neste mundo. Somos simples servos. E é esta a nossa missão. Anunciarmos o reino de Deus. Para nosso agir vicentino, já falei aqui e repito. Não podemos viver do passado e de nossas realizações. Tudo o que fizemos foi com a graça de Deus. Somos servos inúteis. E é preciso ter a consciência de que sempre temos algo por fazer. Sempre temos uma família para ajudar. Sempre temos um pobre para socorrer em suas necessidades. Sempre Jesus Cristo nos espera na pessoa do pobre. O Zanã nos lembra muito bem sobre isso. O que foi feito, já está feito. Temos muito por fazer. Oração pelas vocações vicentinas. Senhor, mandai bons operários à vossa igreja. Mandai missionários e missionárias, como convém que sejam, para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha. Pessoas, meu Deus, desapegadas de si mesmas, das suas comodidades e dos bens terrenos. Não importa se em pequeno número, contanto que sejam bons. Senhor, concedei esta graça à vossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Que Deus, nosso Pai, por intercessão de São Vicente de Paulo, de Santa Luísa de Marilac e todos os santos e santas de nossa família vicentina, venha sobre vós a bênção de Deus. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Que todos tenham um ótimo dia. Fiquemos em paz. Que Jesus e Maria vos acompanhem.